O choro a seguir é livre para todos os públicos. E outra coisa, ele está contra os filmes, está contra um livro, está contra os jogadores de Akuma, está contra o criador do jogo, está contra todo mundo. Agora, tentando entender a superioridade dos chefões do jogo, Goiano tem mais uma surpresa desagradável. Chance Zero, mais um chefão. Versão brasileira, o choro é livre. Atrás do quenzinho ali tem o verdadeiro Akuma, nunca se esqueça disso. Aí agora aparece o retardado. O quim é a mesma coisa, ele é até mais forte. O boneco é forte, o DJ, mas o quim é mais forte. E outra, vai lá no pratice, faz pelo menos um trial dele lá, só o trial. Conseguir fazer o trial dele, jogar com ele não é fácil. Estou acostumado a jogar só com o choro, gerando controle aí. Vai, pega o DJ lá, vai fazer o neutro dele. Vai soltar magia, o cara pular na tua cabeça. A magia dele tem uma recuperação terrível. Aí tu está jogando de quem? Reclamando de DJ. Terrível. Ainda parece um burro, velho. Olha o quim, igualzinho. Às vezes ele é até mais forte. Aí aparece uma outra retardada. É verdade, é verdade, cara. O quim é fortíssimo. Eu concordo, eu concordo. Tipo assim, todo mundo sabe que não é. É o mentiroso que está mentindo para ele mesmo. Não sou só para ter essa cara com o quim, para falar que é você, que ele é fraco. Então todos os personagens que ele jogou, até o principal dele, eu sou forte. Só com esse eu sou fraco. 10 a 9 que é o principal dele. Agora com esse eu não ganho nenhum round, eu que sou fraco. Com todos os personagens, 10 a 9, 10 a 8, 10 a 7, até o seu personagem principal, 10 a quanto? A 9. Aí não, aí pega um personagem lá, chefão, você não ganha um round. Ué, como é que ganha um personagem desse? Está doido? Você é um chefão, mal balanceado, mal feito esse jogo. E aí aparece um retorado, não? O quim é igualzinho. Se brincou, está mais forte. O cara está falando isso. Sabe por que você está com o personagem para te humilhar mais ainda? Só se for. Tentando jogar uma psicologia ao contrário, a reversa para ver se você cai. Só um burro que acredita nisso. Você pula e dá rasteirinha. Aí vai. Você vai rastrando e ele sobe na porta. Isso aí embaixo, o neutro dele é o mais forte do que até o do JP, do chefão do deficiente. Se você pula, ele dá uma rasteirinha. Joga você para o alto e vai 70% do sangue se ele não tiver especial. Se tiver, vai tudo. Esse JP não, é que esse DJ. Moço, o cara é um chefão mais do que terrível. Mais do que terrível. Tem alguma coisa errada ou não tem? Eu coro, não é o cara não. O cara não sabe nem jogar. É o personagem, que é um chefão terrível, moço. Lá naquele campeonatinho lá do... Aquele campeonatinho velho comunzinho lá, que tem toda quarta-feira lá. Os caras só estão jogando com ele, ganhando campeonato só com esse cara. E ganhando todo mundo com esse DJ. Não tem nem chance. É uma bonequinha contra um lutador de MMA. Não é porque o cara sabe jogar nem nada. Todos os personagens que ele pegou, 9A, 10A9, 10A7, 10A8. Aí o JP, você não ganha um round. Tudo que você faz, o cara corta. No alto, embaixo, em cima, do lado, no meio, tudo. Cinco vezes mais forte do que o Ken. E outra coisa, cinco vezes mais forte até do que o personagem do deficiente, que é o JP. Do retardado. Nunca tive problema com esses caras. Por quê? Porque eu sei que eles é... Mas eu não tenho tempo pra ficar escutando esses... Doente. Fico o dia inteirinho falando com um cachorro de rua latino. Lá na rua, de baixo na esquina lá, bêbado. Com essa nova opção agora que saiu do WhatsApp, né? Agora que você pode silenciar o grupo e silenciar qualquer tipo de vibração do grupo ou notificação. Antigamente, o cara marcava o seu nome e ficava lá... No seu celular, né? Aí não tinha como você ficar dentro de grupo, não. Hoje, você entra dentro do grupo, você mete esse silenciador lá, bêbado. Deixa esses caras, bêbado. Tá dado. O resto da vida falando sozinho, você nem perde tempo. Aí depois que saiu essa nova opção, nunca mais bate boca com ninguém. Porque aí o cara pode falar o dia inteirinho, né? Você acorda cedo, você dá uma olhadinha no grupo, aí o cara fica falando o dia inteirinho. Aí à noite você vai lá, dá uma passadinha no grupo, só arrasta pra cima o... Tá dado. Falou o dia inteirinho, aí você jogou o dia dele todo no lixo. Aí hoje em dia dá pra ficar no grupo. E olha lá, que mesmo assim eu não fico em grupo de ninguém, nem em grupo de nada. Eu tô aqui nesse grupo aqui, né? Dei uma passadinha. Porque saiu as novidades agora, né? E eu preciso saber das novidades. Não tem como saber sozinho aqui dentro de casa, estudando gráfico de e-trader, não. Aí eu olho no grupo, vejo novidades, vejo esses caras, né? Um discutindo, um personagem com o outro, fazendo sequência. E é massa, eu aprendo muita coisa. É muito bom ficar em grupo pra você aprender as novidades. Agora ficar discutindo com esses caras. Esses caras... Tá dado. Terrível, moço. Tá doido, moço. É um caçado que o resto da vida, quem anda do lado dele vai ser igual... Caçado igual eles. Agora ficam lá. Tchau.